Bom pessoal, a gente vai falar um pouco aqui sobre fundações profundas. A gente ficou com a parra de Stacke Strauss e Stacke Frank. A equipe é composta por João Daniel, Lucas Estevam, Lucas Gonçalves e Ian. Bom, o Lucas vai falar um pouco do processo de moldagem da Stacke Strauss e o Lucas Estevam da Stacke Frank. E aí, Daniel, falaremos das vantagens e desvantagens respectivamente. Pronto pessoal, então quais são as ferramentas que eu vou precisar para executar essa escavação profunda? No caso vai ser um tipé, que ele pode ser tanto de ferro quanto de madeira, mas ele é mais comumente utilizado como um tipé de ferro. Então, aqui eu vou ter um motor, um motor elétrico ou a combustão também, vai depender do que dá necessidade. Acoplado a esse motor eu vou ter um guincho. E esse guincho, ele vai segurar a sonda de percussão e também o soquete. O soquete que deve ter uma massa de 300 kg. Além também dos canos. Os canos que vão ser colocados no solo de acordo com a profundidade. Esses cantos tem normalmente 2 a 3 metros. Vou precisar também de concreto com adições, além de um guincho manual, que vai ser usado para retirar essa sonda e depois os cantos. Pronto pessoal, então como é que deve ser feita a exerção? Primeiramente, eu tenho que montar o equipamento, colocar o tripé, e fazer toda a conexão do motor com o guincho, o soquete e a sonda. Após isso eu vou colocar a sonda no solo e vou soltar por gravidade o soquete. O soquete vai ter uma massa de 300 kg e ele vai batendo. Vai batendo e à medida que eu vou batendo eu vou perfurando o chão. Então depois eu vou retirando o sol, o dali de dentro. Então eu vou colocando cano por cano, até eu atingir a perfuração necessária. Depois disso, depois que eu já tiver feito toda a perfuração, Então é retirado os canos e após isso é feita a concretagem. Então eu tiro os canos e coloco todo o concreto necessário ali dentro. E no final do concreto eu vou colocar uma armadura de armante para conectar com o próximo pilar que está vindo. Bom, como o Lucas mostrou aí o processo de execução das rechagestrales, eles têm algumas peculiaridades. Tipo, existem os solos bons para ele ser empregado e os solos ruins. Então, os melhores solos que podem ser utilizados são em terrenos planos, em solos de baixa resistência, como o Lucas explicou o processo de execução, em solos arenosos, ele não funciona de forma positiva. Ele pode ser usado em locais confinados ou em terrenos acidentados, com um dentifo muito grande. E os piores tipos de solos que podem ser executados a extra-aulas, são os solos que têm um lençol freado do álbum, ou seja, que não dê para cavar muito, que vai encontrar água e não vai ser de boa qualidade a execução dessa obra. Em área saturada, por não apresentar taxa de coesão, não deixando o buraco no formato correto, e com os solos que têm muita macacão ou agilas rijas. Por ter um solo muito resistente, a batista que não consegue penetrar no solo, e assim não consegue cavar o buraco que vai avançar a extra-aula. Bom, assim como tudo nessa liga, né? Apresentar aqui as vantagens e as desvantagens da extra-aula. Bom, uma das vantagens da extra-aula é a sua maior resistência em comparação àquelas pré-moldadas. Por que maior resistência? Bom, como o Lucas mostrou, a extra-aula é feita, coloca no cimento e logo. Bom, pronto, à medida que esse cimento vai penetrando no buraco, ele vai entrando nos vazios do solo. Quando ele vai penetrando nos vazios do solo, a área de contato dele lateral vai aumentando. E como a gente viu, o que dá resistência a uma extra-aula é a sua área lateral. Bom, quando aumenta a área lateral, aumenta respectivamente assim a sua resistência. Outra vantagem é que ela é moldada em logo. Bom, por que isso é uma vantagem? Por ela ser moldada em logo, ela vai ter adquirido sua consistência dentro do buraco. Ou seja, é diferente da pré-moldada, ela não precisa ser batida para ir penetrando no solo. Ou seja, evita vibrações. É evitando assim que danifique os edifícios vizinhos à sua obra. E outra vantagem é que ele é econômico. Ou seja, o custo-benefício para fazer esse stack é vantajoso. Porque ele usa ferramentas simples, que é fácil de ser encontrada, e consegue o rendimento e deixa a sua obra mais barata. E como tudo acontece, tem as suas desvantagens. Uma desvantagem da stack é que, comparado às outras, ela não aguenta uma carga muito alta. Comparado com a Frank, ela aguenta uma carga mais baixa, e com outros filhos aí com desvantagem pequeno. E a desvantagem é que ela não pode ser usada em todos os solos. Em solos arenosos, ele não é adequado ao seu uso, porque o solo não consegue segurar o formato da stack. Ou seja, não consegue... não dá para o cemento entrar no solo. Não dá para formar o buraco do solo arenoso. E outra desvantagem é o visual. O problema do mostro lá, o processo de execução da stack cria-se muita lama. Deixa o cliente, de uma forma que deixa o cliente assim, é meio irreceioso de usar essa. Fica um visual muito feio de passar o algo. Bom, essa é uma das desvantagens e desvantagens. Para o pessoal, vamos falar sobre fundação profunda, do tipo stack a Frank. Que apresenta grande capacidade de carga, e pode alcançar grande profundidade no solo. Aqui é uma pequena... eu vou falar brevemente sobre a sua forma de execução, que será falada, explicada, aliás, por Luque Estevam. Nós temos aqui o tripé, ligado ao pilão. Esse equipamento composto do tripé e do pilão se chama matastaca. Onde é um equipamento de granteço, onde ele vai batendo no tubo onde tem a bruxa seca. O que é a bruxa seca? A bruxa seca é composto por ou concreto ou por material granulário. O material granulário, no caso, podia ser areia e briga juntas. Aí ele vai batendo, batendo, batendo. Chega um nível no solo que não vai mais. Então o que acontece? Esse material é liberado. Aí quando esse material é liberado, não se chama mais bruxa seca. Porque ele vai se juntar com o solo. Então ele tem um nome chamado Bulbo. Vamos falar agora sobre as forças que agem na estaca-frank. Que no caso aqui a estaca-frank já está estalada. Então o que ocorre? Temos a força que agem no edifício. Onde nós temos para reagir com essa força, nós temos o atrito externo da superfície. Que pode ser, por exemplo, entendido como quando você bota um prego em uma tábua, quando você vai retirar. A força que reage contra você retirando o prego é justamente a força de atrito entre o prego, entre o prego nesse exemplo, e a madeira. E também temos a resistência de ponta, que é justamente pelo bulbo. Vamos agora para finalizar falando sobre as vantagens e desvantagens. Elas suportam grandes cargas, porque elas têm grande profundidade. E quanto maior a profundidade, maior será a sua carga. Sua profundidade será a rura, naturalmente, porque ele terá o maior atrito. Pode ser executado abaixo do nível da água. Agora vamos para as vantagens. Elas têm um alto custo em relação às outras. Provoca grandes vibrações. Por exemplo, quando você está batendo com o pirão, aqui causa várias vibrações nos solos. E se tiver alguma edificação perto, pode causar uma alteração na estrutura dos outros edifícios. Também temos o transporte dos equipamentos, no caso do Mata-Estaca, que é um equipamento gigantesco. E isso pode... é muito difícil de transportá-lo. E também um grande espaço para o manuseio do equipamento, que no caso é o Mata-Estaca. Valeu! Mostra agora um pouco aqui como se dá a execução de uma estaca franca. Onde o primeiro passo para executar a estaca é definir o local correto delas. E quem é que define isso? É o engenheiro responsável pela obra. Que além de dar essa localização, tem que dar a profundidade que ela tem que atingir, o diâmetro da armadura e também a resistência característica do concreto a ser utilizado. Depois disso, depois de encontrar os locais, definir os locais, começa a perfuração do solo. Onde é utilizado o famoso bate-staca, que é a principal característica desse método. E o que é esse bate-staca? O bate-staca é esse equipamento, onde aqui é o tubo que vai ser posto no solo. E aqui é um pilão. E como define esse pilão? Bem, essa tabela aqui mostra que de acordo com o diâmetro da estaca, tem uma massa mínima e um diâmetro mínimo para o pilão. Por exemplo, num diâmetro de 300 milímetros da estaca, do tubo, a massa mínima para esse pilão é de uma tonelada. E como funciona a perfuração? O equipamento vai suspender o pilão, então ele vai soltar, só mesmo com a força da gravidade, onde esse pilão vai ficar batendo e amassando assim a estaca, até ele encontrar a profundidade adequada. Depois de atingir a profundidade adequada, o tubo, ele é amarrado no sistema de tração do equipamento. E assim, o pilão, ele começa a ter na bucha, e essa bucha, ela se expande, fazendo assim o bulbo. Após esse bulbo ser feito, então é adicionado a armadura, e depois de adicionar a armadura, começa o sistema de concretagem. Essa concretagem, ela se dá aos poucos, e à medida que ela vai colocando o concreto, vai também se retirando o tubo. Agora, eu vou passar aqui uma pequena animação, que mostra mais ou menos como é esse processo de maneira rápida. Inicialmente, batendo e o tubo entrando, até atingir a profundidade esperada, então ele continua amassando, e abrindo assim a bucha, formando aqui o bulbo. Depois é adicionada a armadura, e então se dá início ao processo de concretagem, como falado antes. Após o termo da concretagem, é retirado o tubo, e nós temos assim, uma estaca-flã. Tchau, tchau, tchau.